bom dia amores quer dizer bom dia pra mim estamos começando mais um vídeo aqui no canal Giovanna na Itália estou aqui no McDonald's porque essa semana é promoção do café por apenas um euro e Valentino nunca havia vindo tomar café de um euro e eu convenci ele hoje de vir comigo tomar o café aqui e depois eu vou levar vocês uma linda loja de decoração de natal que ficou faltando mostrar pra vocês aqui no canal tem diversos vídeos de decoração de natal então vou aqui tomar o meu café que daqui a pouco está chegando cappuccino e brioche por apenas um euro e se você está chegando no canal agora e não me conhece meu nome é Giovanna eu moro na Itália na cidade de Salerno sul da Itália te convido a se inscrever eu também tenho um outro canal que é o Profissão Dona de Casa onde eu mostro a minha rotina de dona de casa aqui na Itália o link está aqui na descrição e também o meu Instagram Giovanna na Itália que você me acompanhando por lá você fica sabendo mais rápido que acontece do lado de cá um pouquinho mais das montanhas aqui para vocês olha só bem bonito esse local eu gosto sempre de tomar café ali ó quando não tá chovendo né quando não é esse período assim mais friozinho hoje aqui tá fazendo 10 graus mas tão friozinho assim uma sensação térmica bem menor mas tá bem prazeroso do jeito que eu gosto aqui o nosso café por um euro gente olha só que barateza delícia não é mesmo chegando aqui na finis calc e fala para mim se vocês já viram um quebra-nozes desse tamanho gente olha que coisa mais linda olha que coisa mais linda olha as luzes aqui e o valorzinho dele 2.490 euros tem a luzinha e a música mais um pouquinho aqui desses quebra-nozes mega mega linda olha gente gente esse daqui está por 1390 euros olha só que riqueza esse aqui 1295 lindo não é mesmo aqui tem mais decorações o calendário do advento por 1490 ai gostei tanto desse daqui tá mega foco gente lindo de viver na verdade essa loja nossa é linda demais olha só o papai noel no balão que lindo que tá ai é o peter pano é mesmo que lindo gente lindo lindo de viver essa rena bem bonita aqui tem essas casinhas também 2990 essa mini árvore está por 12 e 90 nossa olha olha essa bola eles têm sempre novidades por aqui 290 essa bola olha que coisa mais linda e eu nunca vi na minha vida estrela de natal na cor rosa fala para mim se vocês já viram e olha essa daqui que diferente gente nem sei como é que chama nem vou falar o nome para não cometer garfo que na verdade eu não sei o nome delas o mini pinheiro 1349 a estrela de natal 599 e olha só que mundo de flores tem tanta coisa linda de natal que eu nem sei o que mostrar para vocês mas estou aqui no setor dos descartáveis em papel que é muito muito lindo gente olha esse prato aqui por 1399 esse aqui 1349 eu já mostrei ele para vocês em outros anos eu nunca comprei mas é muito lindo gente olha esse daqui que lindo para quem vai fazer assim uma festa maior não quer ficar lavando prato e super elegante não é mesmo tem também um copo gente olha só que coisa linda o copo e é um material muito bom tem aquele dali que é o suplá né tipo suplá esse daqui também tem aquele vermelho tem aquele outro copinho ali tem um dourado para quem gosta esse outro guardanapo e o preço gente está muito bom para uma qualidade de produto dessa então tá bom é um produto itália tá escrito aqui e olha só esse guardanapo aqui tá três e quarenta e nove aqui é o setor de pasticceria gente porque inclusive eles davam curso não sei se ainda tá dando nesse período agora de natal eles dão curso então eles já vendem tudo aqui para preparação de bolos doces tortas é natalícias olha só essa árvore vermelha que mega novidade eu mostrei para vocês na tag o pinheirinho vermelho vermelho mas árvore assim grande eu não tinha visto ainda olha só e aqui tem tudo 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 tem os cortadores nossa parece forminha de brigadeiro é a primeira vez que encontro essas forminhas aqui da marca decora tá por quatro e noventa e nove mas vem bastante gente e eu acho que elas vão forno sim ela vai ao forno mas a gente pode usar para brigadeiro né até 220 graus para fazer assim algum docinho por aqui e olha só quanta coisa fofa pena que na época eu não fiz o curso era até gratuito curso que eles ofereciam aqui não sei se ainda estou fazendo gente mas tinha esse curso e tem as formas é no tamanho aqui do do pandoro olha só que é bem típico aqui na itália e é isso gente olha esse rostinho aqui do papai noel bem grande para pessoa decorar aí do seu modo penso eu ele já é assim mesmo não sei e aqui tem a parte das das suplas das taças essa aqui em acrílico para quem também não quer comprar em vidro de repente festinha com crianças essas coisas e vários modelos de suplas olha que gracinha que tá esse daqui e olha esse que fofo gente é muita coisa eu acho que a loja mais completa de salerno para decoração de natal aqui já vem a parte das almofadas como são chamados aqui que são essas mantas aqui a coberta olha só ai essa almofada essa capa de almofada tá lindo de viver tá por 12 90 linda olha que delicadeza e já a estola 5 e 90 e aqui a capa de ver não é somente não aqui é uma toalha grande também sempre na mesma estampa tem essas aqui ó também bem eu gosto muito desse desse material aqui essa também tá bem bonita tá já vem com enchimento e tem também essa daqui né que tem gente que gosta do dourado na decoração e é uma cor que faz parte da decó tem essa manta também está por 19 e 90 olha quantas mantas e essa almofada que já vem tem também não aqui é o chapéu e aqui é uma outra almofada que eu não estou vendo o preço e aqui tem várias coisas e tem também o gorrinho do papai noel por 2 e 90 e vários arranjos tem também aqui ó o chapéuzinho do mary christmas e aí tem tudo aqui para é presépios que eles também vendem muita coisa para presépio tem também ó olha quanta coisa para quem quer montar o presépio eles pensam em tudo até na maquininha de cola quente na cor vermelha para ficar bem dentro do clima outra coisa que eu amei aqui foram essas caixas caixas de presente em viludo para que coisa mais chique e elegante essas caixas em viludo gente por 7 e 90 olha só que coisa mais linda para colocar um presente aqui dentro para quem gosta de coisinhas mais simples e lindas também olha essa daqui 4 e 90 linda de viver tem essa daqui também que eu sou apaixonada olha o xadrez escocês essa redonda também essa daqui ó tem de todos os tamanhos gente tem essas aqui também olha com esse modelo com esses modelos aqui branco com dourado e olha só a infinidade de sacolas inclusive as garra as bolsinhas como é chamada aqui né as sacolinhas para vinho e todas as fitas tem isso aqui também e até sacolas né para a gente fazer quadro para decorar casa fica bem bonito essa tá linda bem bem elegante por apenas um euro olha essa que coisa mais fofa que tá nossa essa tá uma delicadeza olha essa nossa essa daqui do casalzinho se beijando com gatinho na mão que doçura tudo muito lindo essa daqui tá show olha que linda que tá essa daqui e olha o tamanho dessa sacola gente por 3 e 90 fala sério se não tá olha o preço bom essa outra também tá linda a gente eu nem saberia que sacolinha é compraria aqui para dar um presente de tão lindas que estão a escolha fica difícil não é mesmo olha essa que amor tem também as canecas diversos modelos tem esse suplá aqui também copos aqui já é em vidro nesse conjunto 12 90 que são seis peças dessa taça daqui bem bonita tem também os pratos olha esse gente que lindo que tá floral bem bonito conjunto de talher da toiana que é uma marca da famosa aqui as chicrinha tem esse outro conjunto vermelho e branco tem também um conjunto é preto e branco e lá do outro lado eu vou mostrar para vocês tem uns pratos copos por 1,49 a unidade mas eu já comprei copo vermelho tem até a bialete preta para combinar com aquele conjunto tem esse copo tem aquele outro ali por 1,49 e esses pratos aqui são bem bonitos gente eu amo esse serviço eu acho ele mega hiper lindo é dessa marca aqui que com certeza é uma louça de primeira qualidade lindo inclusive bem decorativo bem bonito também e nossa muita coisa linda por aqui tem esse conjuntinho também que pode ser usado no dia a dia mas também agora nesse período de natal e os copos ali com essa borda tipo furtacor bem bem bonito e mais quebra nozes por aqui e aqui são bolas várias bolas tem de vários tamanhos várias cores nem vou me deter vários modelos esse aqui é bem fofinho gente aquela bolinha aberta olha o precinho 1,90 dá vontade de levar para casa e essa que super diferente azul marinho aqui tem mais bolas várias bolas várias bolas olha só quantas bolas temos por aqui e veja muitas muitas bolas de vários tamanhos tem isso aqui ó por 1,50 aqui tá que é aquele ganchinho né para gente colocar é as bolas na árvore eu acho até que vou levar um tomara que eu lembre de pegar porque eu tô aqui gravando essa daqui tá por 7 euros esse kit de bolas bem bonito e aqui tem os terminais que aqui na itália bem na moda gente é bem comum que eu quero dizer é moda bem comum não sei se no brasil não lembro desses terminais e lembrem aí se é nó comum lá no brasil está por 2,90 e tem vários 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 e continuando aqui a decoração de natal já postei tem vários stories no giovanna na itália então você me acompanhando por lá fica sabendo mais rápido o que acontece do lado de cá e nossa está um show de bola gente bolas de todos os modelos que eu nunca vi essa bem bonita esse esse enfeite de árvore que eu sou apaixonada por ele eu nunca comprei não gente e detalhe essa loja depois que passa natal ela faz saldos e dá para vocês comprarem muitas coisas para a gente comprar no caso que mora por aqui é nos saldos não só essa loja como diversas outras lojas é fazem saldos de natal mas eles se superaram aqui nos quebra-nozes tão lindo gente lindos 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 de revê aqui tem mais decor de natal uma simples bombonier com a fitinha vermelha já dá o toque e na verdade se você não quer não pode comprar tanta coisa de natal uso um pouco a criatividade que dá certo olha só essa bola aqui dentro dá para a gente botar alguma coisa algo que seja significativo para gente ou de repente uma lembrança porque ela abre algo que a gente queira né fazer até uma lembrancinha dá uma de lembrancinha essa casinha eu tenho uma mas eu ganhei não comprei essa tá por 2,90 tá o precinho bem bem bom e tem várias outras peças por aqui olha essa base aqui de madeira que é um porta velas olha esse aqui gente que mega diferente esse porta velas em coração com a velinha bem bem bonita olha só que coisa mais linda e diferente essa bola gente com esse viludo essas pedras toda trabalhada na beleza na riqueza na lindeza muita coisa bonita olha essa casinha eu tenho uma muito linda gente 6,90 eu comprei ela para colocar em cima do bolo nossa que linda que é bem bonita gente é muita muita coisa olha os corações que para quem sabe costurar faz isso aqui né brincando 2,99 e pode também decorar essa casinha que coisa fofa é uma vela muito graciosa é uma vela linda de viver tem esse outro modelo esse enfeitinho eu tenho comprei aqui 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 aquele é para celular eu acho gente para celular tem esses enfeitos aqui também olha em louça tem o cupcake tem feitinhos também madeira essa bicicleta que eu ganhei ela no ano passado 12,90 tá ao mesmo preço um ano depois esse outro enfeitinho tem as menininhas aqui ai essa aqui tá tão linda 3,90 tá mega lindo gente nossa que amor que tá amei esse também mas é a carinha do papai noel mas tem um outro ali é porque tá deixa eu ver se eu vou pelo lado de cá para mostrar para vocês os outros que tem amei essa linha gente olha que encanto que tá esse enfeite é feito daquela massinha gente que tem muita gente no brasil que faz que eu esqueço como se chama tem esse aqui ó tem esse aqui também deixa eu ver é o peter pano é isso gente olha e as perninhas balançam e tem deixa eu ver tem ele também com esse não é igual já mostrei não tem esse aqui verdinho e tem o outro vermelho tem também tem também um trenzinho tem mais casinha por aqui tá de 4,90 e vários outros enfeites tem esse aqui também nossa vários enfeites de natal olha isso bem grande e aqui é o mundo das árvores vejam quantas árvores tem aqui vale chegou ali ó tava fazendo choque e quantas árvores e quantas árvores tem por aqui muita gente vou lá do outro lado é mostrar para vocês que tem mais árvores e tem até aquela base giratória tem essas luzes aqui que simulam caixinhas de presentes e aqui pisca vários modelos aqui são as guirlandas vejam quantas guirlandas lindas essa daqui eu sou apaixonada por ela não tô vendo o preço dela aqui mas ela é bem bonita bem essa daqui também bem graciosa mas essas coisinhas caem essa daqui de 49 está uau bem bonita a essa tá 16 e 90 essa daqui bem diferente também está por 7,90 tem vários modelos tem essa daqui dourada essa daqui também bem grandona essa aqui digamos que é a minha preferida olha que coisa linda gente 19,90 essa guirlanda muito linda essa daqui também deixa eu ver tá um pouco deixa eu ver na verdade mas pra mim tá um pouco grande essa daqui essa daqui e tem essa também que é bem bem bonita todo ano eu falo que vou comprar essa guirlanda aqui passa natal vem natal e eu não compro valentino tá ali me chamando para ver alguma coisa que coisa é ah muito belo permete ele do ver o único e lúnico e lúnico de massa sim mas permete ele do ver prego tem também os jogos americanos gente mas eu tenho vários aí não dá nem para comprar apesar de que o preço é tentador 1,90 todos esses aqui são mel e christmas lindo de viver aqui é também feliz ano novo feliz festas enfim lindo de viver mas esse eu me apaixonei eu vou aproveitar e vou mostrar logo para vocês o que é que eu comprei aqui comprei esse enfeitinho 3,90 comprei esse outro gente olha que gracinha também por 3,90 esse daqui pelo mesmo preço 3,90 e esse também 3,90 comprei essa decoração para bolo se não me engano e essa plaquinha que eu super me apaixonei que não tem nada a ver com natal mas ela está por um preço muito bom 7,90 bem rústica e aí foi valentino que escolheu 8,90